A Filosofia da Teoria dos Conjuntos A Teoria dos Conjuntos é um ramo fundamental da matemática que lida com a análise dos conjuntos e das propriedades que emergem das suas interações. A Teoria dos Conjuntos foi formalizada pelo matemático alemão Georg Cantor, no final do século XIX, e desde então tem sido objeto de estudo de inúmeros filósofos e matemáticos. A Filosofia da Teoria dos Conjuntos é uma área de estudo que busca compreender o significado e as implicações filosóficas da Teoria dos Conjuntos. Um dos principais problemas filosóficos da Teoria dos Conjuntos é o da consistência, ou seja, se os axiomas básicos da Teoria dos Conjuntos são consistentes entre si. A resposta para esse problema é dada pelo Teorema da Incompletude de Godel, que prova que a consistência da Teoria dos Conjuntos não pode ser provada a partir de seus próprios axiomas. Outro problema filosófico da Teoria dos Conjuntos é o da Ontologia dos Conjuntos, ou seja, a questão de saber se os conjuntos realmente existem no mundo real ou se são apenas construções mentais. A maioria dos filósofos e matemáticos concorda que os conjuntos não são entidades físicas, mas sim abstrações mentais que nos ajudam a organizar o nosso pensamento. A Teoria dos Conjuntos também levanta questões sobre a natureza da verdade matemática e sobre o papel da intuição na matemática. A maioria dos matemáticos acredita que a verdade matemática é independente do mundo físico e pode ser descoberta através da análise lógica e dos métodos da teoria, dos conjuntos. No entanto, alguns filósofos argumentam que a intuição também desempenha um papel importante na descoberta da verdade matemática. Outro tópico de discussão na filosofia da Teoria dos Conjuntos é o Paradoxo de Husserl, que mostra que a Teoria dos Conjuntos leva a contradições lógicas. O Paradoxo de Husserl é resolvido através da Teoria dos Tipos, que impõe restrições na maneira como os conjuntos podem ser definidos. Em resumo, a filosofia da Teoria dos Conjuntos é uma área de estudo que busca compreender os significados e implicações filosóficas da Teoria dos Conjuntos. Ela levanta questões sobre a consistência da Teoria dos Conjuntos, a Ontologia dos Conjuntos, a Natureza da Verdade Matemática, o papel da Intuição e a Resolução do Paradoxo de Husserl. A filosofia da Teoria dos Conjuntos é uma área de estudo fundamental para os matemáticos e filósofos interessados em compreender a natureza da matemática e sua relação com o mundo físico.